Olá pessoal, hoje no horário nobre, no horário maravilhoso, voltando com toda a energia, com toda a força, pedindo aos acturianos muita paz, muita energia, no programa Cristal Cósmico. Hoje com essa celebridade do lado, Karen Rodrigues, não deixando nada escondido, falando tudo. Hoje eu vou saber se ela está apontando alguma coisa, porque aqui eu não sou o marido dela, aqui eu quero saber tudo o que está acontecendo na real, tá pessoal? Oi Karen, seja bem-vinda ao programa Consciência Cósmica, quer dizer, Consciência Cósmica não, Cristal Cósmico. Gratidão, vai ser meio estranho, né? Você e meu marido me entrevistando. Mas tem que entrevistar, né? A gente tem que saber o que está acontecendo, né? Quem é que lava as roupas, quem é que passa a roupa, quem é que faz tudo, tudo aqui a gente tem que saber o que está acontecendo, não tem outro jeito para fazer, né? Perfeito. Então, vamos lá. Karen, como tudo começou essa vida sua de terapeuta, essa energia, essa maravilhosa coisa que vem acontecendo na sua vida? Bom, vou falar. O meu processo espiritual tem tudo a ver com a parte terapêutica e eu tive um problema quando eu tinha mais ou menos 33 anos, que eu conseguia, eu desdobrava o meu corpo e via meu corpo dormindo na cama e tinha uma sombra preta. Mas, para resumir toda a história, era uma questão minha, né? Desde criança que eu tenho esse lado meio ufológico que a gente pode falar, que eu ficava olhando para as estrelas, não me pertencia a desse planeta. Eu achava o mundo muito injusto para as pessoas que eram pobres, eu não conseguia entender o porquê as pessoas eram pobres. Eu fui morar no Morumbi com 5 anos de idade e a gente morava, até hoje eu moro nesse prédio, num apartamento que era muito próximo a uma comunidade, uma favela. E ali eu ficava olhando e não gostava da desigualdade, eu não conseguia entender por que eu tinha muito e as crianças e os pais ali tinham tão pouco. E naquela época o Morumbi não é que nem hoje, né? Hoje o Morumbi é grande, tem vários edifícios, casas, naquela época era muito mato. Então, eu brincava com a natureza, subia em cintura de árvore, brincava com aranha, com cobra, era bem legal, parecia uma fazenda. Isso é bom demais, hein? Tanto que o nosso apartamento chama Fazenda Morumbi, né, Dorinha? Opa! Enfim, eu via muito, quando eu brincava de gato meu, eu via muito a Virgem Maria, como se fosse a Virgem Maria, flutuando, conversando comigo, mas eu achava que naquele momento era normal isso, depois quando eu cresci eu fui ver que não era muito comum essa situação. Enfim, voltando lá, né, com os meus 33 para quase 34 anos, eu comecei a ter essa anomalia, que eu ia dormir, eu conseguia ver meu corpo dormindo, eu ia acender a luz, a minha mão atravessava a parede, era horrível, me apavorei. Desenvolvi uma síndrome do pânico, porque também eu queria voltar para o meu corpo e tinha uma sombra preta querendo me bater. E naquele momento eu só queria ser rica, milionária, que minha clínica de estética crescesse, então eu estava trabalhando demais. E aí o pai da minha filha, que era meu marido na época, foi procurar ajuda no Centro Espírita Cardecista, ele foi criado com o Chico Xavier, e lá eles falaram que era um estresse de trabalho. Pois bem, eu fiz todo o tratamento tradicional do Centro Espírita, passe, energização, nada aconteceu, só piorou o meu caso e ficou cada vez pior. Então eu sozinha resolvi buscar dentro das religiões uma cura, porque eu sentia dentro do meu ser que era algo espiritual. Porém, o médico e o Centro Espírita Cardecista, que o pai da minha filha frequentava na época, dizia que era estresse. E quando eu procurei os locais, me indicaram um cara chamado Carlinhos, lá no Interlagos, aqui em São Paulo, que ele tinha um monte de coisa misturada espiritual, Budismo, Kardecismo, Umbanda, Mestres Ascensionados, e eu fui lá, marquei uma hora com ele e ele lia Búzios. E nos Búzios ele falou que eu iria encontrar a minha Grégora espiritual, que eu estava atrasada na minha missão de vida, pelo meu materialismo naquele momento, e que o plano espiritual tinha preparado essa questão para eu poder desabrochar como uma flor. Mas o que era para mim não ficar preocupada é que isso ia ser em breve. Naquele momento, eu tinha um programa de rádio na Rádio Record, junto com a Gleite Xavier, a saudosa, porque ela já faleceu, né? E o Kikinha e o Netinho de Paula. Eles tinham um programa de rádio muito grande, que eles falavam de tudo, né? E eles me deram um quadro pequeno para eu falar de estética. O que que acontecia? Na época, o Netinho, ele tinha aquele programa que ele pegava as meninas de comunidade, fazia a liberação... Você foi princesa também, né? Não. Ó, gente, ela foi princesa e não quer dizer para a gente, hein? Então, naquele momento, era para mim falar tudo o que tinha em clínica de estética. Aí eu fiz uma reunião com a Gleite e com o Kikinha e com o Netinho, e falei, olha, gente, deixa eu falar, o público que assiste vocês é o público classe média muito baixa. São pessoas que gostam do Netinho, eram pessoas que seguiam ele, né? Então, seria muito chato ficar falando de Botox, de preenchimento labial, que eram coisas caras. Então, eu dei ideia para eles da gente falar de produtos que a gente tira da geladeira para colocar na beleza. Então, a prioridade, meu programa, ele tinha só cinco minutos e virou um quadro. É por isso que hoje você fica ligado na maquiagem. Essa mulher não pode ver vídeo de maquiagem do YouTube que já viu. Bom, vamos voltar para lá, vai. Bom, e aí o meu programa foi um sucesso, só que a Record é evangélica. E eu falava já naquela época de coisa assim, vamos supor, para tirar a verruga do dedo, eu falava, aponta para a lua, joga o dedo para trás. E ficava os pastores ali, você não pode falar essas coisas, me dando bronca. Mas aí eu também dava receitinhas de como tirar a ruga da pele, com iogurte, morango, falava todas as propriedades, enfim. Por conta disso, eu tinha que sair do Morumbi e ir para a Barra Funda de carro. E naquele meu estado de síndrome do pânico, eu tinha muito medo de ir, né? E teve uma vez que eu não consegui fazer o programa, e o programa era ao vivo. Então, eu pedi para a farmacêutica da minha clínica, que era a Patrícia Caran na época, falei, Pathy, vamos comigo, você vai falar do ácido fólico? Na época que estava começando a entrar no Brasil a fluxetina, né? Certo. Então, eu falei, fala do ácido fólico para as pessoas, que você pode ter isso comendo alface, tudo que é verde, verde escuro, né? E aí a gente pode entrar nesse tema, porque eu não vou ter tema para falar no programa. E ela pegou e falou assim, tudo bem. Porque minha cabeça estava a mil, né? Imagina, com síndrome do pânico, cuidando de uma empresa, ainda tendo esse programa que era toda, eu acho que era toda quarta-feira. Então, a Pati foi, eu falei, só que você tem que ir no meu carro, porque lá para estacionar é complicado, que era dentro da TV Record. Daí nós fomos no caminho, a Pati fala assim para mim, Cá, você tem uma energia tão de extraterrestre? Aí eu olhei para a cara dela e falei, ah, eu gosto desse babado aí de ET. Eu acredito em ET e tal. E ela pegou e falou assim, eu vou te levar num lugar que a gente conversa com os ETs. Eu falei, como assim? Ah, é muito legal, a gente entra em caverna. E ela não deu muito detalhe. Naquele momento, o médico tinha sugerido para mim, porque ele achava que era estresse, né? Porque eu estava passando no neurologista por causa da minha síndrome do pânico. Então, ele sugeriu que uma vez por semana eu deveria me desligar de tudo, da família, do meu trabalho, e viajar pelo menos por um fim de semana, no mês, sozinha, só eu e Deus, para eu poder me conectar comigo, lógico, e melhorar. Então, eu lembro que eu tinha acabado de chegar de Maceió. E a viagem que era para o Mato Grosso, onde a Paty queria que eu fosse para falar com os ETs, era no Mato Grosso, naquela outra semana. E ia ter um feriado. Então, a gente iria numa quinta-feira e ia voltar na segunda-feira da outra semana. Certo. E na época, a minha complicação era o pai da minha filha, porque ele não deixava eu ficar muito solta, né? E aí eu falei, Paty, fala com ele, pelo amor de Deus, fala que eu preciso passar lá, porque acho que é lá que eu vou me encontrar. Enfim, ele deixou, eu fui viajar com o pessoal. O ônibus saía lá de um bairro aqui de São Paulo, que eu esqueci o nome, Barra Funda. E a gente ia dentro do ônibus e viajava 19 horas para chegar no Mato Grosso. Na minha cabeça, eu não lembrava, quando eu estava indo, que era Mato Grosso. Na minha cabeça, eu achei que eu estava indo para a Chapada dos Guimarães. Entendi. Eu era muito pirada naquela época. Enfim, era julho, eu achava que era um calor animal, então só levei roupa de verão. Quando eu chego lá, era menos um grau à noite. Nossa, muito frio lá. E o pessoal foi me emprestando casaco, roupa, o pessoal era muito gente boa. Naquele momento da minha vida, eu era muito materialista. Gente, era muito. Eu gostava de ganhar dinheiro, eu gostava de viajar para lugares caros, ter roupas caras. Eu era totalmente voltada para o dinheiro, nada a ver com o que eu sou hoje. Hoje eu sou desprendida, mas naquela época eu amava dinheiro, mas assim, era enlouquecedor o negócio. Entendi. E eu era uma referência de perua total. As mulheres gostavam de imitar minha roupa, tudo. Bom, enfim, fui para lá e lá só tinha gente zen. E eu estava acostumado, imagina, com clínica de estética, vaidade, pessoas com muita grana. Meus clientes eram tudo um público AA. Minha clínica era no Morumbi, eu atendia artistas, pessoas bonitas, bem resolvidas. Era diferente. Então, eu não tinha um pé na espiritualidade, de jeito nenhum. Então, quando eu chego lá no projeto, o Urandir olha para a minha cara e fala assim. Porque era assim, a gente entrava lá, ele levava a gente para o mato e ele ia dividindo as pessoas, grupos, por energia. Quando chegou a minha vez, ele falou, você vai para o quarto, você não precisa participar. Falei, tá bom. Gente, só o que aconteceu? A fazenda começou a esvaziar. Eu com síndrome do pânico, no meio do mato, num lugar sinistro, escuro, com uma lanterninha que não iluminava nem meu pé. Eu comecei a ficar apavorada, sozinha. E aí, eu fui para um orelhão que tinha lá, liguei para o pai da minha filha, falei, pelo amor de Deus, me tira daqui. Eu estou morrendo de medo e aqui só tem gente doida. Na época, eu achava que o pessoal zen era maconheiro. Para você, nessa época, o que seria ser doido? É o que está perguntando aqui no WhatsApp, por isso que eu estou de olho no celular. Então, para mim era assim. Naquela época, eu era muito focada no material, correto? Então, para mim, uma pessoa desprendida, uma pessoa espiritual, uma pessoa que falava de energia, de chacra, disso, daquilo, para mim era doido. Era doidinho. E aí, eu tinha esse preconceito ainda, porque eu não gostava do pessoal riporongo, na época eu falava que era riporongo. Achava eles nada a ver, porque eu era super fresca. E quando eu chego lá, só tinha esse tipo de pessoas desprendidas, falando de energia, tudo zen, Bob Marley. Eu odiei aquele pessoal. O choque energético para mim foi terrível, porque eu estava totalmente materialista. E aí, eu fui para o orelhão ligar para o pai da minha filha e falei, eu tenho que sair daqui. Aí, ele fala assim para mim, aonde você está? Eu falei, eu estou na chapada. Aí, ele falou, então, faz assim, amanhã cedo, na hora que você acordar, você me liga, que me dá as coordenadas, pego o endereço rápido, que a gente manda um helicóptero, qualquer coisa, e te buscar. Tá bom. Porque, gente, o acesso ali naquela fazenda não era fácil. Daí, eu desligo o orelhão e o orelhão ficava no meio de dois banheiros. Era uma parede, tinha uma porta de um banheiro aqui e outra aqui. E tinha um cara dentro do banheiro, mas que ele ria, 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 ria da minha cara. E quando ele saiu do banheiro, eu falei, meu, você está rindo da minha cara? Eu sou palhaça? Fui brigar com ele. Porque, além disso, eu era super estressada. E aí, ele pega e fala, não, calma, moça, é assim mesmo, o choque energético é muito grande, porque aqui é um lugar que tem um vórtex energético muito grande. Então, eu perguntei, o que é vórtex energético? Aí, ele começou a me explicar que ali era, na época, era 19.19, a localização, esqueci o nome, depois eu lembro. Certo. Enfim, que ali tinha um portal, aí ele me explicou, ele era super gente boa, o nome dele era Mick Jagger, porque ele era muito parecido com o Mick Jagger. Nisso, eu vou dormir no quarto, vou mais tranquila. E naquela noite, pela primeira vez na vida, eu consegui ter uma projeção astral, né? Que a gente, eu saí do meu corpo, voei no local, voltei e não tinha a tal da sombra preta pra me bater. Então, eu fiquei super tranquila, super de boa. No dia seguinte, eu saio do quarto, só que lógico, eu acordo gritando e a Pathy, que eu tava no quarto com a Pathy, a Pathy que me levou lá, ela olha pra minha cara e fala assim, ah, você quer chamar atenção. Eu falei, não Patrícia, eu tô doente, eu preciso me curar, mas aqui eu não achei a minha cura, eu vou embora. E aí, eu saí pra ir no orelhão, pra perguntar aonde que era a fazenda, de que maneira eu poderia sair pra ir pra cidade mais próxima pra poder voltar pra São Paulo. Quando eu saio do quarto, vem uma senhora e fala assim pra mim, olha, você não pode ir embora. Só que eu não tinha falado pra ninguém que eu ia embora, só aquele rapaz que tava ali naquela ocasião no banheiro. Aí, eu olhei pra cara dela e falei, mas como você sabe que eu vou embora? Porque eu senti, ela falou assim pra mim, o nome dela é Daisy, faz o seguinte, sobe o morro e nesse morro, você vai ver que vai ter um platô lá em cima, você vai dar sete voltas anti-horário e pede pra Deus tudo que você quer. Aí, eu peguei e falei, cara, eu já tô aqui, já tô na chuva, eu vou me molhar, então eu vou subir. Aí, ela ainda fala assim, leva um bloqueador solar, boné e água, porque lá em cima o sol de manhã, tava frio na época, mas o sol de manhã é muito quente. E eu nem prestei atenção e subi de qualquer jeito. Era um morro bem íngreme que você subia assim, zigue-zague. Bom, cheguei lá, comecei a dar a primeira volta, segunda volta, terceira. Na quarta volta, parecia que tinham tirado um urso das minhas costas. Na quinta volta, eu já tava sentindo o oponopono. Tava toda bem. E na sétima volta, eu ajoelho e começo a chorar e agradecer a Deus por ter essa oportunidade. Nossa, eu fico até emocionada. Porque o sofrimento era muito grande. E aí, eu começo a entender o fluxo do universo, entender o meu materialismo, o caminho errado que eu tinha tomado na minha vida, o rumo errado, tudo errado na minha vida. Eu tive um spin quântico mental e espiritual naquele momento muito forte. Então, eu fiquei muito emocionada. E lá, você tem um platô que você fica olhando uma mata, uma coisa mais linda. Só um minutinho. Pessoal, vamos ajudar, vamos compartilhar. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta da Karen, por que eu quis trazer a Karen aqui? Porque, de tanto eu conversar com ela, eu vi que ela tem histórias pra escrever um livro. Então, eu falei, você tem que falar um pouco da sua vida. O pessoal, às vezes, tá passando por alguma coisa que você passou há muito tempo. E hoje, você tem condições de estar ajudando essas pessoas, tá? E mostrar pras pessoas que tudo tem um porquê, tudo tem um sinal. E parabéns aí, Daniel Xavier, pelo seu aniversário que você mandou aí pra gente, tá? Parabéns! Tudo de bom pra você! Bom, aí, eu fico lá e vem um moço e ele senta do meu lado e eu falo, Nossa, eu tô me sentindo tão bem que eu tô com vontade de voar. Aí, a gente começa a conversar, a brincar ali em cima. E isso passa o tempo. E eu vou ficando ali, muito emocionada, muito agradecida. Eu senti um amor dentro de mim que não tenho como explicar. A minha reforma, que todo mundo busca, naquele momento foi completa. E eu sei que mandaram me buscar, porque já era mais ou menos 5 horas da tarde. E eles estavam preocupados, porque eu tava sem almoço, sem água, sem nada, mas eu tava lá maravilhada. Então, mandaram me buscar. E eu falei, ah, já tenho que descer. Tinha guardado o almoço pra mim, porque eu não tinha comido nada. E aí, eu desço e me dá a desinteria no caminho. E o rapaz que foi me buscar, eu falo assim, gente, eu preciso de um banheiro, pelo amor de Deus. Ele falou, eu te levo. Eu falei, mas dá pra gente apertar o passo? Porque eu tô quase explodindo aqui. Ele, vamos. Aí, eu chego no banheiro, vou lá, faço o número 2. Tá bom. E quando eu olho pra frente, assim, abre uma tela mental. Faz assim, ó. Naquela época, não tinha TV plasma, né? Que lugar no Mato Grosso, o Carlos tá perguntando. Então, no Mato Grosso, em Corguinho, a gente chega por Rochedo, mas vai pra Corguinho. Do lado, a fazenda que eu e o Dorinho ficou no passado, que é do professor Lúcia, do lado da fazenda Durandir, que é do Projeto Portal. Hoje chama Dákila. E aí, abre uma tela mental, e nessa tela mental, como se fosse uma televisão na minha frente, vários extraterrestres começam a conversar comigo, telepaticamente, e vários símbolos começam a aparecer. símbolos, mandalas, assim, mas é muito rápido. E eu olhando tudo aquilo, eu falei, caraca. E eu lembro que o rapaz tinha me dado uma garrafinha de água, e eu falei, meu Deus, o menino me drogou. Mas se isso é se drogar, tá muito bom. Eu vou querer ser drogada, porque é muito legal isso que eu tô vendo. E aí, eu comecei a ver tudo aquilo, tudo aquilo. Eu não entendi, e daqui a pouco me levam pra um planeta. E era muito engraçado, porque esse planeta, ele era todo verde, e as pessoas que estavam no planeta, eles tinham um chapéu branco, que fazia assim, ó. E eu tava vendo de longe, eu tava dentro da imagem, que tava aqui em holograma pra mim, mas eu via que eu via essas pessoas como se eu estivesse dentro de uma nave. E daí eu sou tirada, e aí a TV plasmática faz e some. E aí eu pego, caraca, gente, eu tô drogada. Eu tive uma... me drogaram. Daí eu saio do banheiro, o rapaz tava lá. Eu falei, nossa, você tá me esperando? Ele tuou. Falei, mas quanto tempo eu tô no banheiro? Eu achando que já tava lá um ano. E ele falou assim, ah, nem cinco minutos. A coisa foi muito rápido. E você acha que você foi abduzida aquela hora? O que foi que aconteceu? Não, eu tive um acesso à minha tela mental. Existe uma tela mental. Eu recebi o meu arquivo acástico e as raças que eu hoje converso, né? Se apresentaram em símbolos e mandalas, né? Naquele momento. Só que naquele momento eu não entendi nada. E eu ainda perguntei pro menino, você me deu droga? Ele falou, não. Eu falei, você me deu porque eu tive uma visão no banheiro. Aí eu contei pro rapaz. E o rapaz, vem aqui falar com o Urandir. E aí ele me levou pro Urandir, só que o Urandir não me atendeu. Quem me atendeu na época foi o Odir. E o Odir me pegou pelo braço e falou, vem aqui que eu vou tirar a sua origem cósmica. E ele ficava olhando assim pra mim, ó. Tipo, ele não olhava pra mim, ele olhava o que que tinha em volta. Hoje eu entendo que ele tava vendo o meu campo áurico. E aí ele tira a minha origem cósmica, ele fala de que planeta que eu venho. Lá eles falaram que eu vinha das Pleias. Certo. Que a gente tem uma matriz, né, uma alma gêmea. E que naquele momento eu tinha duas, uma era de Sirius e outra era de Órion, né. E que isso em algum momento ia fazer sentido pra mim. E também eu não tava entendendo nada. E à noite, bom, aí eu liguei pro pai da minha filha, falei que eu ia ficar. E à noite o Urandir faz uma palestra e manda todo mundo tirar a foto Kirling. E eu vi as fotos Kirling e achava o máximo. Explica pras pessoas o que é a foto Kirling. A foto Kirling é quando você tira a foto da tua aura e tem cores. Então, dependendo da cor, é uma situação. Então, eu fui e tirei a foto, todo mundo tirando a foto e todo mundo tinha a cor. Amarelo, vermelho, rosa, era uma cor linda. Quando eu fui tirar a minha foto, a minha imagem desaparece da foto e fica um azul inteiro, como se eu tivesse sumido. E aí o cara, aí quando o cara me entrega, eu falei, acho que veio falhado, a gente tem que tirar outra foto. Aí ele fala, não, eu preciso recolher essa foto e levar pro Urandir. Aí eu falei, caraca, será que eu sou fantasma? Será que eu não existo? Já fiquei toda preocupada. E aí a noite, o Urandir começa a fazer a palestra e fala da minha foto e me aponta e fala, você vem aqui, aí eu vou. Aí ele fala que eu tenho uma Kundalini muito alta e que eu tava pronta já pra começar a minha missão. Ele fala um monte de coisa que eu, na época, não tinha entendido nada. E ali começava um trabalho de contato físico com os extraterrestres e por conta dessa foto eu era selecionada pra fazer isso. A Pathy e a amiga dela que tava lá falaram assim pra mim, você não pode porque a gente tá aqui já há mais de 5 anos e é a gente que tem que ir. Então na época eu não entendia nada, eu falei, então tá bom, eu vou dar minha Kundalini pra vocês. Toma, aí vocês vão no meu lugar. E quando eu falo isso, que eu ia dar minha Kundalini pra elas, passa o Osvaldo, que é uma outra pessoa que tinha contato com os intraterrenos e fala, eu não tô ouvindo isso. Mas não porque eu tava falando engraçado, porque elas estavam me cobrando, porque eu tinha acabado de chegar, não entendia nada e por que eu ia lá ser selecionada pra ter o contato com o extraterrestre. E ele fala, cara, ela já veio preparada, ela veio por essa questão, enfim, acabei ficando por ali 9 anos, ali foi a minha faculdade espiritual total, de conexão total. Ali eu conheci muitas pessoas bacanas, a Lili Gimenez, a Monicão, a Pathy Caram, todo esse pessoal. Foi lá que você começou a ser ufóloga, é isso? É, na realidade, aí eu me encontrei, eu vi que eu não fazia parte de nenhuma religião, né, e que eu era um ser cósmico, e ali eu comecei a estudar e virei ufóloga. A gente fazia trabalho de campo, naquela época, a gente teve vários contatos físicos e a gente pode falar etéricos. Todo mundo ali do projeto teve, né? E o problema era o seguinte, na ufologia tradicional da época, não aceitavam a gente, porque eles excluíam os contatados e achavam que a gente era drogado, louco, problema com psiquiatria, ninguém dava atenção. E a referência que se tinha na época era a revista UFO e o Gevaer odiava a gente. Ele simplesmente queria, ele xingava a gente, perseguia, não deixava a gente entrar nos simpósios, fazia uma perseguição horrível pra gente. Então, assim, Liliane Felim, eu e o pessoal das antigas, né, a gente sofreu pra caramba na mão desse cara. Ô Karen, mas como nasceu a terapeuta disso tudo? Então, nesses nove anos eu continuei com a minha clínica de estética, me separei e aí, pelo despertar de consciência, eu gostava muito do que eu fazia, né? Mas lógico que mudou, não fui mais materialista, eu trabalhava por prazer e ajudava minhas clientes, né? Eu tinha um contato muito bacana com as minhas clientes. Até hoje elas me procuram pra essa finalidade. E aí eu resolvi estudar um pouco de cromoterapia, reiki, todas essas coisas energéticas, porque todo mundo que tá despertando faz isso, isso é básico, né? Aí eu comecei a estudar outras coisas, comecei a ler outras literaturas, comecei realmente a ler literaturas de ufologia, de pessoas contatadas. E ali eu fui me desenvolvendo dentro dessa questão espiritual. Mas o contato mesmo que eu tive com o ser de Vênus, que é o que me direciona nas tecnologias dos Orgonites, porque depois que veio os Acturianos, foi depois que eu me retirei do projeto portal. Ali eu me desentendi com o Urandir. O Urandir praticamente me expulsou do projeto portal num palco com 360 pessoas aqui em São Paulo. Só que hoje a gente é amigo. Mas ele realmente me expulsou, porque eu comecei a ter um relacionamento, na época, com uma pessoa do Chile, contatada, que bateu de frente com o Urandir e começou a questionar muitas coisas do Urandir. E naquilo eu também comecei a enxergar de uma maneira diferente o trabalho no qual tinha mudado. Você acha que na época que ele te expulsou, de repente ele, porque ele tinha uma energia muito boa, contatado, ele não viu que realmente para você começar a andar ele tinha que te afastar de lá? Isso, perfeito. Foi isso que eu senti agora? Eu sinto que é isso, né? Porque ele sempre, o Urandir, ele falava assim para mim, desde a primeira vez que eu botei o pé no projeto portal. Então, ele tem essa mania de deixar as pessoas deslumbradas, mexer no ego da pessoa. Então, ele coloca a pessoa ali em cima. Nessa questão, como eu já era bem sucedida e já tinha tudo o que eu necessitava, então aquilo não me comprava. Eu queria realmente saber a verdade. Então, ele falava umas coisas para mim, muito legais, mas eu ficava quieta, meu ego não subia. Mas ali tinha muita gente que, ah, você foi fulana de tal da encarnação passada, você esteve com Jesus. Ele falava muita coisa assim, e isso ia fazendo com que o ego das pessoas inflassem. Mas, para mim, ele falava assim, os seres vão te entregar uma tecnologia que você vai conseguir ajudar as pessoas a se desenvolverem num certo tempo planetário. Você vai meio que salvar a humanidade. Ele exagerava um pouco nas palavras, tá? Karen. Então, na minha cabeça, eu achava que ia descer uma nave, ia vir um ser, ia falar assim, toma, tá aqui, ó, a tecnologia tá aqui. E eu ia, sei lá, era isso que eu tinha na minha cabeça. E não foi bem assim. Ixi, caiu de novo? Não, deu um pau. E foi muito louco essa história, porque quando ele me expulsou do projeto portal, você perguntou por que que eu virei terapeuta. Eu já estava cansada da minha clínica de estética, dos funcionários, não dos meus clientes. Eu já estava muito expandida em consciência, não queria mais aquilo pra minha vida, né? Ter que conviver com aquelas pessoas. Eu queria ir pra um plano mais tranquilo e espiritual. Então, eu resolvi fechar minha empresa por dois anos e pensar o que que eu iria fazer. Porque era muita loucura. Eu tinha uma filha, um apartamento, tinha muita coisa pra resolver. E peguei dois anos sabásticos, né, pra eu poder me desenvolver. Então, ali eu estudei biomagnetismo, tudo assim na linha da... O que eu posso falar? Na linha alternativa da saúde, né? Então, eu estudei todo o protocolo da doutora Ruta Clark. Sabia fazer prata coloidal. E aí, eu voltei pra São Paulo e comecei a atender dentro do biomagnetismo. Só que eu não gostava de atender pessoas doentes, porque eu sou muito sensível, você sabe. Eu fico com dó. Então, chegava a gente morrer aqui, ia morrer de câncer, criança. Aquilo estava me fazendo mal, gente. Karen, e como nasceu? Porque eu conheci a Karen, gente, através disso aqui, ó, que ela fez pra mim, ó. É um orgonite. Isso aqui foi a Eliana que fez pra você. Como que nasceu essa energia do orgonite? O orgonite que seja uma... Que seja um... Uma pirâmide. Uma pirâmide ou um... Pingente. Pingente. Né? Como nasceu? Bom, então, tô chegando lá, porque eu tô contando tudo aqui, né? É, mas é que a... Senão, eu tô... O programa tá aí em cima, vai ter Dona Vilma daqui a pouco. Ah, então deixa eu acelerar. Bom, quando eu tava nesse processo de estudar essas técnicas, eu comecei a não gostar. Então, eu entrei na linha e na área energética. Hoje, a gente fala multidimensional, né? Naquela época, não se falava. Então, eu fui estudar mesa radiônica e, com isso, com esse meu antigo relacionamento, ele largo o iPad na cama e eu vejo os orgonites num pessoal da Argentina, porque ele não era brasileiro. Ele não é brasileiro. E ele tava indo pra Argentina dar um curso, porque ele dava curso de biomagnetismo, cura estelar, que não é a do Rodrigo Romo. É uma outra técnica que tem lá pro pessoal latino. E aí, eu olho e falo, cara, eu quero esse negócio. E ele fala, ah, isso daí é uma besteira, é orgonite. Eu quero. E ele vai pra Argentina e não traz pra mim. Eu brigo com ele. Eu quero orgonita. É orgonita em espanhol. Eu quero orgonita. Cadê orgonita? Ele fala, ah, eu vou te ensinar a fazer essa porcaria. Não serve pra nada. E aí, ele começa a me ensinar e nisso abre uma conexão com uma consciência que conversava comigo e mandava eu fazer as coisas. Inclusive, falava que não queria que eu ficasse com esse cara. A consciência falava, sai fora desse cara, esse cara não é pra você. E eu não entendia nada. Mas o que eu comecei a perceber? Eu comecei a vender. Não, aí ele tirava a foto, esse cara, né? E todo mundo queria comprar as orgonitas que eu fazia. E eu comecei a vender orgonita pro mundo inteiro. Porque esse cara era famoso mundialmente. E, cara, eu comecei a ganhar muito mais do que eu ganhava na minha clínica de estética. Mas, óbvio, foi por um período. E aí, eu peguei, me separei dele. Me separei quando eu estava no Chile, porque eu ficava vindo pro Brasil e voltava pro Chile e tal. Fui morar com a minha irmã um tempo, né? E isso minha família pressionando, o que você vai fazer? Você não pode ficar vendendo orgonita e não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, ah, não sei o que eu vou fazer da vida. Enfim. A minha irmã tinha acabado de comprar uma casa em Tchucureu, num lugar super bonito. E aí, ela falou, vamos dormir naquela casa? Vamos. E não tinha internet, não tinha nada. Porque a casa era nova e tal. Só tinha luz. Aí, eu dormi no sofá da sala e minha irmã no quarto, no colchão inflável. Porque a cama dela não ia chegar depois. Três da manhã, eu sou acordada. E essa consciência fala, acorda que nós vamos conversar com vocês. E me passa tudo o que eu deveria fazer. A tal da tecnologia que o Randy falava. Gente, só que pensa. Para uma pessoa que vem da área estética. Estava entrando na parte holística, mas com coisas mais sutis. Começa a falar de Harp. De Kentron, naquela época. De frequências que entravam na cabeça. E triturava o cérebro. Manipulava pessoas. Eu falava, cara, o que é isso? Eu não estava entendendo nada. Me deu uma conta matemática aqui no final da Energia K. E com números. E aí, eu pego, no outro dia, e converso com a minha irmã. Falo, cara, eu acho que eu fiquei louca. Eu acho que eu estou meia esquizofrênica. Alguma coisa assim. Ela, o que foi? Eu conto para ela. E esse ser mostra para mim o planeta Terra. A grade planetária. Que era um pink lindíssimo no polo sul quebrado. E ele ainda começa a falar assim. Vai chegar um momento que os magos negros vão fingir que são seres de luz. E vão começar a manipular pessoas com técnicas e terapias totalmente negativas. E vai deixar as pessoas zoadas. Mais ou menos assim. Naquele momento, eu não estava entendendo nada. E ele falava, esse dispositivo vai ajudar a essas pessoas se equilibrarem e sair fora dessas situações. E aí, eu conto para minha irmã. Minha irmã fala assim, meu, estranho. Começa a anotar num papel tudo o que está te acontecendo para que, para a gente ver, né? Que nível de doideira que você está. Só que esse ser começa a me... Ele falava comigo toda hora, gente. No começo, os três, quatro, cinco primeiros anos, era todo dia ele passando informação. Eu aprendi com ele. Não aprendi internet, nada. Foi com ele. Eu chamo ele de Ilka El. E aí, começa toda a minha jornada, né? Certo. Tecnológica. E dali, eu começo a estudar terapias holísticas. E aí, eu virei uma terapeuta. Porque eu não queria mais voltar para esse mundo corporativo, egoísta, competitivo. Eu queria entrar dentro dessa frequência na qual eu estava expandida. Mas eu senti que antes da mesa dos actorianos, já teve também a versão que você fez da... Essa TV galáctica também teve. Teve. Tudo isso que vocês estão vendo, gente, é pedido deles. Eu sou uma pessoa, assim, que eles pedem para mim e eu demoro para caramba para fazer. Porque, primeiro, eu tenho minhas limitações humanas. Eu não sou essa super mulher que todo mundo acha. As pessoas, quando vêm me conhecer, elas idealizam que eu sou... Ó, não sou. Eu sou igual a vocês. Eu também tenho dor de barriga. Eu também tenho problema. Eu só sou uma canalizadora. E até eu entender que eu era canalizadora também demorou muito tempo. Porque até então eu achava que eu era médium. E não tem nada de mediunidade. Enfim. Eles me pediram para ter a TV, para que essa TV viesse pessoas que falassem sobre a nova aérea, expansão de consciência. Porque ia também chegar o momento que ia ter muitas pessoas despertando, mas perdidas. E que a gente seria uma direção, uma bússola para essas pessoas. Gente, foi onde eu conheci ela na primeira versão da TV. Era, era. Onde tudo começou. Só que assim, eu passei, é assim, eu saí de empresa estética, eu ganhava muita grana. Me manti por dois anos para poder estudar, ver o que eu queria fazer. E quando eu resolvo ser terapeuta, eu não tinha nada de dinheiro. Então, gente, eu passei fome literalmente. Quatro anos da minha vida muito duros, na qual minha família não quis me ajudar, porque ninguém me apoiava nessa situação. Eu fui até guerreira demais. Toda vez que eu falava, chega, não aguento mais. Se isso aqui é espiritual, por que eu estou sofrendo? Vou voltar a ter empresa. Aí sempre alguém mandava um e-mail, olha, cara, eu ia me matar, me suicidar. E você resolveu a minha vida, hoje eu sou feliz. Então, sempre tinha essas chamadas. E eu falava, caraca, meu Deus, eu tenho que voltar. Mas eu não aguento mais esse sofrimento. Querem saber como você me conheceu. Bom, enfim, por conta dos organites, eles me davam missões super impossíveis e eu tinha que viver disso. Eu só vivia de organite e terapia. Então, eu me enfiava nas feiras de holísticas. Só que eu não tinha dinheiro para pagar a minha barraquinha. Então, eu ligava para o organizador e falava, posso trocar por trabalho? Pode. Então, a pessoa ia lá, eu tinha que ficar em cima do palco apresentando as dançarinas, com a minha garrafa, a minha barraquinha de organite do lado. Cara, eu ia para... Adivinha quem era? Eu sou professor de dança cigana, com espada e adaga. Eu fui dançar no evento, na Rádio Mundial, que tem o salão da Rádio Mundial. Eu fui dançar lá. Estava a Karen apresentando. E nisso daí, a gente viu aquele dia, depois a gente ficou sete meses sem se ver. Primeira vez que a gente se viu. Só que ele namorava e a gente não teve nada. E nem ela se interessava por mim, nem eu por ela. Não interesse nenhum. Como eu conhecia qualquer outra pessoa, né? Porque pode até a ex-namorada dele escutar, achar que a gente teve coisa, não teve nada. Aí, depois de sete meses, eu fui dançar em outro evento. Estava a Karen lá, que eu não dormia direito. E olha só como é as coisas. Aí, eu cheguei na Elisa e falei, eu não estou dormindo direito. Ela falou, peraí que eu vou te apresentar uma pessoa, que ela vai te vender uma peça. E na época, eu vi o organismo e falei, pô, eu não vou pagar. Ela cobrava 110 reais, que até hoje está esse preço. Até hoje é o mesmo preço, é. Aí, eu falo, eu não vou comprar esse negócio. Uma pedra, a pedra vai fazer eu dormir? Eu não acreditava em ET, eu não acreditava em nada, gente. É. Bom, aí, eu e o Dorinho, a gente se conheceu. E o que aconteceu? Eu tinha uma vida muito de escassez e não era coisa de pensamento, porque meu DNA é muito próspero, o Dorinho sabe. Eu nunca tive esse problema, eu tive esses quatro anos. Acredito que era para eu poder entender a pessoa que não tem grana. Eu acredito que foi nisso também, né? Porque para você ser terapeuta, você tem que ter o conhecimento e você tem que passar na pele. Então, eu realmente passei problemas com a família, que não aceitaram o que eu fazia, mas eu fui forte. Problemas financeiros, ou eu comia, ou alguma coisa. Muitas coisas aconteceram, mas eu também tive muita ajuda de muitas pessoas. Eu falava que eu não tinha grana, as pessoas riam, achavam que eu estava brincando, e eu não estava, era verdade, nem acreditava em mim. Eu precisava fazer a TV Galáctica, então as pessoas me viam na casa que eu tenho aqui da Giovanni Gronk, ela é rica, eu vou explorar. Então, eu só tive dor de cabeça com a primeira TV Galáctica, pessoas que queriam me explorar, pessoas que queriam, sabe? Eu tive muito assim. Então, chegou uma hora que eu falei, não vou ter mais TV. Eu falei para você, está tudo muito difícil, eu só estou arrumando encrenque e brigas, eu não quero isso, eu quero viver em harmonia, sabe? Eu estou fazendo direitinho com vocês, então eu não vou fazer. E aí, eu e o Dorinho, a gente começa a namorar. Gente, eu vim dançar aqui, porque ela falou, olha, eu estou lançando uma TV, e eu estou sem grana, eu falei, você quer que eu vá dançar? Aí, chamei meu amigo, chamei mais duas amigas, vamos dançar. Foi. Quando eu olhei... Na inauguração da TV, que a gente convidou, era um cineasta, né? No qual ele também fez o meu documentário dos Orgonites, que é o Hilary, e não deu certo com ele, mas ele tem, é super talentoso, e o Hilary pega e fala assim para mim, cá, eu vou conseguir tudo, eu vou conseguir champanhe, comida, porque eu consegui os patrocinadores. Todo mundo furou. Aí, o que eu fiz? Eu liguei para um amigo meu, que é chefe de cozinha, falei, pelo amor de Deus, eu tenho 200 reais, o que dá para fazer para mais ou menos uns 50 convidados? E ele, não, cara, peraí que eu vou aí, dou um jeito. Liguei para o Dorinho e falei, cara, tem como você ir dançar? Porque, meu, todo mundo que ia vir, me ouça, só que eu não tenho dinheiro para te dar, nem de condução, se você me pedir, não, eu vou com meus parceiros. E aí, a gente era amigo, se falava pelo WhatsApp, mas, tipo, a gente não tinha nada a ver. E nesse dia, como eu ia séria para os eventos, eu colocava calça, tal, toda séria, nesse dia eu estava com o vestido mais bonitinho, maquiado, arrumado, e ele, epa! Eu falei, eu vou pegar, vou pegar essa louro, essa louro aí, vou pegar. E eu estava solteira e a gente começa a namorar. E aí, a gente fica um ano junto, se separa, e aí a gente volta. Nisso tudo, gente, eu vou contar para vocês uma coisa, essa mulher sofreu tanto, que ela foi morar comigo em Embu, ela não estava acostumada a comer PF, não estava acostumada a tomar cafezinho, aí o carro dela estava... Cafezinho de bule. Cafezinho de bule, aí o carro dela estava com o documento vencido. E eu tinha um escorte, um escorte velho, que quando ela saía, tinha duas chaves de feno, uma de cada lado, aí não tinha ar-condicionado. Ela pegava, a gente gelava umas garrafinhas, ela colocava nas costas, assim, atrás, para gelar, porque ela sentia muito calor. E eu todo dia, eu tinha uma loja de celular, eu dava 30 reais para ela. Eu vim para São Paulo. 15 para ela colocar de gasolina e 15 para ela comer. Não podia tomar um café, se tomasse café, não voltava para casa. Era. E isso foi durante um ano, ela sofrendo, direto, assim. É. E ela ia, eu tinha cinco cachorros e quatro gatos, ela nunca viu tanto bicho dentro de casa. Verdade. E eu tinha todos esses bichos, ela faz esse cheiro dentro de casa. E é assim, né, gente? Eu estava sozinho mais ou menos há nove meses, quase um ano, quando a gente se conheceu. Se conheceu, a gente já tinha conhecido. A gente já se conhecia, quase um ano depois a gente foi ficar junto, depois de um ano. Mas a nossa história foi engraçada, porque assim, a minha mãe, eu não conseguia pagar o condomínio do prédio, do apartamento que ela tinha me cedido quando eu voltei para o Brasil. Então, a minha mãe pegou e me expulsou, literalmente. Olha, você não quer trabalhar? Porque na cabeça dela, eu era vagabunda, eu não queria trabalhar. Ela não achava que terapêutica é trabalho. Começando aí. Eu passei bastante, bastante. Até hoje, minha irmã acha que não é trabalho, que eu sou folgada. Enfim. Então, ela falou assim, já que você é folgada, não quer trabalhar, então você vai sair do meu apartamento, porque você está num apartamento de tantos mil, eu vou te expulsar dali e você se vira. Já que você não quer ser dona de clínica, a gente já te deu toda a chance do mundo, te paguei as melhores faculdades, que é o que toda mãe fala, né? Melhores colégios, blá, blá, blá. Então, se você não quer, tchau. E aí, eu estava começando a namorar com ele, ele falou, não, vem morar na minha casa. Ou seja, eu não tinha opção. Gente, olha que coisa estranha. Eu estou acostumado a ver, estava acostumado a ver espírito. De repente, eu olho para a janela da minha casa, tem dois seres prateados, e eu liguei para ela, tem dois seres prateados aqui que eu nunca vi. E ela falou, são os seres que foram na sua casa para ver se eu posso ir para aí. Aí, veio um cabeçudo, tinha um outro, aí veio uma nave em cima para mim. Eu falei, tem uma nave aqui em cima. Aí, foi o que ela foi morar comigo. Ela sentiu firmeza, que ela me conhecia assim mesmo, não tinha 15 dias, pessoal. Era verdade. Ela foi morar comigo assim. Foi. E estão aí, junto até hoje, separamos como todo mundo. A gente, depois de um ano, ele conheceu outra pessoa, a gente separou. E aí, lógico que não deu certo com a outra. Só que a separação foi ótima, gente, porque ela recebeu a canalização da mesa dos acturianos. Foi quando ela estava separada. Teve a primeira versão que eu não peguei agora, mas teve a segunda. Fala um pouco da mesa aí. Bom, nesse momento que eu separei do Dorinho, quando eu fui morar com ele, a gente comprava almoço para comprar janta. Mas aí, a Cris de Pascoal me convidou para ter um programa na Lucimara Paris, para falar num programa. E a Cris falou assim, ela me deu um checkmate, eu quero que você conte das tuas canalizações, da tua vida. Eu falei, mas Cris, isso vai ser um negócio ruim para as pessoas. As pessoas não vão entender, vão achar que eu sou louca. Não, eu quero que você fale. E eu fui lá e contei minha história. E... Ficou que a gente foi junto? Foi. E esse vídeo viralizou na internet mundialmente. E aí, a minha vida melhorou, graças a Deus. Aí, as pessoas começaram a comprar meus orgonites, eu não passei mais fome. E aí, foi no momento que eu e o Dorinho, a gente se separou. Eu vim morar no meu espaço, né? Que eu tenho espaço aqui na Giovanni. E eu estava muito triste nessa questão de você ficar triste, a sua frequência baixa. E os acturianos foram atrás de uma pessoa chamada Rodrigo Campos. Porque eles sempre fazem isso. Quando eu estou lá embaixo, eles vão atrás de alguém que tem a capacidade de receber informações. Rodrigo Campos não me conhecia. Eles falaram assim, ó. Avisa a louca da Karen que ela precisa subir a frequência. Que nós estamos atrasados no trabalho. E tem que ser lançado agora. Os acturianos. E aí, o Rodrigo me liga. Eu não entendo nada. E me conta que eu tenho um trabalho com os acturianos. E ele achava que era um livro. E aí, o que acontece? A mesa vem. E o meu trabalho com os acturianos começa. E aí, eles também falam... E os acturianos são diferentes dos seres de Vênus. Porque os seres de Vênus, eles são super rígidos. Militar. Muita coisa. E aí, o que acontece? Os acturianos falam assim, ó. Você nunca mais vai passar necessidade na sua vida. Porque você começa um trabalho... A gente está em cima da hora aí. É. Bom, a gente pode continuar depois outro dia, né? Gente, a gente pode... Segunda parte. Eu vou mostrar uma foto para vocês, pessoal. Que foi mandada para mim. Aqui. Oi, mãe. Estou passando aqui na correria do dia. Dentro do carro mesmo. Só para te mandar um recadinho aí. Fazer uma surpresa para você nessa live maravilhosa. Para falar que eu tenho muito orgulho de ser sua filha. Ai, que linda. Eu te amo muito, 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 muito. Irmã, nem sei o que te falar. Você é uma pessoa super especial, super do bem. Eu amo aprender tudo com você. Todos os seus conhecimentos que você passa para todos os seus seguidores. Para mim, que sou sua filha. Eu não tenho palavras para escrever. Aqui, casaco. O quão eu te amo e o quão você é importante na minha vida. Eu te amo muito. Que linda, obrigada. Que lindo, eu emocionei. Pessoal, eu quero agradecer. Você que está em cima da hora, chegou, está tocando a campainha, o cachorro está latindo. Mas é assim, programa... Ah, mas é a segunda parte. Segunda parte, tá bom? Beijo no coração. Beijo, gente. Até semana que vem, pessoal. Tchau. 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 Tchau.